Música Servidas de transporte coletivo, mas o plano de mobilidade está indicando um reforço dessa rede de mobilidade que seja mais multimodal. Então, que não se permite só o ônibus, como nós estamos vendo agora nos corredores do Oloter, do Samo Grande, do BRT. Então, tão discursal, que é parte do desenvolvimento do plano de mobilidade, como vai ser o sistema de mobilidade que vai atender? Que vai atender com as comunidades, se ele será parte sobre o perigo, ou 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 sobre o perigo. Então, essa proposta, ela serviu de base para simulações que a Indec está fazendo para o plano de mobilidade e vai dar sujeito com o retorno. Qual é a capacidade e qual o modal que tem que ser feito, o modal de transporte, para dar sujeito a esse tipo de adensamento. Porque, não sei se vocês notam, é um adensamento que ele consente um pouco mais e procura, na vazão da possibilidade de crescimento da cidade, através dessa concentração um pouco maior, buscando parâmetros de qualidade urbanística e evitando essa dispersão acentuada que Campinas tem vivido. O que é essa dispersão? Primeiro, traz espaços de qualidade. E segundo, dificulta o atendimento tanto do transporte coletivo, como dos equipamentos, e torna uma cidade mais cara. Então, a proposta, o cerne da proposta é esse. O que está se propondo é que a Norte-Sul, que já tem edifícios comerciais de corte, se transforma de fato em uma zona de centralidade. Agora, existe uma área igualtória dela que ela tem um limite ou ela só de frente para a Norte-Sul? Olha, a proposta, ela traz. Aqui, nessa cor, é a zona de centralidade 4. O que significa a zona de centralidade 4? Ela permite 4 vezes a área do terreno. Na zona de centralidade 4, não tem limite de altura. A altura vai ser dada pelo coeficiente e o projeto que for apresentado. E as atividades previstas são mais intensas. Atividades não residenciais. A prevista o uso residencial e atividades não residenciais típicas de um centro urbano. Aqui, estão previstas a zona mista 4. E daí, as atividades são um pouco mais controladas, digamos assim, um pouco mais do que a zona de centralidade. Mas o coeficiente construtivo é 4. O Cambuí é 4? Parte é 4 e parte é 2. Tá, aquela da barra paralela à Norte-Sul é zona mista 1? Olha, toda ela está proposta como zona mista 1. E aqui, ao longo da Norte-Sul, o que faz frente, é como zona mista 4. Zona de centralidade 4. Certo. Quer dizer que para cima da Norte-Sul, mas a área da barra é a zona mista 1. É. Igual? Tá? Igual? Essa é a Moraes Fálio, né? Essa é a Moraes Fálio, né? Aqui é o brinco de ouro. Isso. E aqui o... Então, isso aqui é 4 vezes o coeficiente. O coeficiente 4 vezes, eu estava até conversando com o 4, ele é térreo mais 3. Quer dizer, aliás, na zona de centralidade 4 ele não tem limite de altura, esse é térreo. Mas ele exige, e isso é uma questão importante, que é diferente da verticalização que a gente conhece até o momento em Campinas. Porque hoje em Campinas, se você pega a Barão de Jaguara, você pode ter uma calçada de 1,5m. Você pode fazer 5 vezes a área do terreno e a fruição, ela exige um raio mínimo de 4 metros. Então, se você quer fazer...